Olá gente, tudo bom? Meu nome é Diana Tavila Silva Fuzetti, sou estudante de farmácia do quarto semestre e o meu pbic é sobre HIV, AIDS, hepatites virais e STs. Como esses temas são informados e comunicados pelo Ministério da Saúde e outras instituições, uma netangrafia no Facebook e no Instagram. As mídias sociais são consideradas um grande ponto de informações para os internautas e são configuradas como sites e aplicativos que possibilitam a interação entre usuários virtualmente. Segundo a estatista, o Facebook e o Instagram são uma das redes sociais mais famosas atualmente, estando no top 5 das redes sociais mais utilizadas, com o Facebook ganhando em primeiro lugar. A netnografia surge nesse contexto de mídias sociais como estudo aos dados gerados virtualmente como uma forma de compreender a cultura da internet, utilizando-se dados qualitativos e quantitativos para estudar as comunidades cibernéticas, como fóruns, blogs e mídias sociais. Levando em conta essa funcionalidade das redes sociais como uma forma de disseminação de informações, as redes do Ministério da Saúde do Brasil podem ser consideradas hoje em dia não só como espaço de interação entre usuários interessados por saúde, mas também como um fundo de informação no que está havendo no âmbito da saúde no Brasil, como a criação de novas políticas, datas de vacinação, conscientização de bons hábitos de saúde, entre outros. Um dos principais tópicos compartilhados e informados por essas redes sociais do Ministério dizem respeito às infecções sexualmente transmitíveis, as ISTs, como HIV, AIDS, hepatites virais, HPV e outras devido à grande importância da saúde sexual na vida online aflândido brasileiro. Na metodologia, foi feito o mapeamento dos posts realizados pelo Ministério da Saúde no Facebook e Instagram com o intuito de catalogar todas as postagens que tinham como temáticas ISTs. Neste mapeamento, foram coletados alguns dados importantes na identificação do site, como a data da postagem, a temática, o hiperlink e o número de curtidas. No Facebook, foi utilizada a própria tecnologia de busca implementada pela rede, no qual é possível pesquisar por palavras-chave e assim catalogar as postagens que estavam dentro do conteúdo estudado. Já no Instagram, foi utilizada uma busca manual pela página inicial do Ministério da Saúde, já que esta rede não tem uma plataforma de busca adequada. Mapeados então todos os posts dentro da temática, foi criado a partir disso gráficos relacionados à data dos posts e as temáticas abordadas com o intuito de identificar e entender os padrões de postagem. Nisso, foi possível quantificar o número de posts dentro da temática IST nas redes sociais do Ministério. Quando as postagens geralmente são feitas, qual o teor em geral dessas e se tem muita participação do público ou não. Tanto as postagens feitas no Facebook quanto as feitas no Instagram, seguem o mesmo padrão de temática, no qual certos meses do ano são agraciados com certos tipos de postagem ou não. Seja por causa de alguma data especial ou tendo a ver com algum evento acontecendo em território brasileiro. Seguindo em ordem cronológica, no meio de fevereiro para início de março, geralmente ocorre o carnaval. E junto com isso, acontece os posts de conscientização acerca dos métodos contraceptivos e acerca das ISTs em geral, visto que essa data festiva é conhecida por um número de relações sexuais. Já do meio para o final do ano, as postagens sobre ISTs começam a ter maior frequência, começando com o julho amarelo, também conhecido como mês de luta contra hepatites virais, no qual apresenta um grande número de posts acerca dessa temática. Também em julho, é comum os posts acerca da conscientização da vacinação do HPV e, consequentemente, os posts acerca desse tema que também se tornam comuns no mês de agosto e setembro. No final do mês de novembro para todo o mês de dezembro, os posts sobre HIV e AIDS se tornam bem frequentes devido ao Dia Mundial da Luta contra AIDS, no qual ocorrem diversos posts de conscientização sobre vírus, a doença, métodos contraceptivos, entre outros. A partir do que foi quantificado e qualificado, é possível afirmar que, a partir de uma certa data específica, haverá ou não uma maior ou menor concentração de posts acerca de um certo assunto, e que isso influencia diretamente na distribuição desses assuntos ao longo dos anos, tendo épocas com quase nenhuma postagem sobre certo assunto e épocas em que esse assunto é a única temática a ser abordada nas redes. Isso explicita a necessidade de maior igualdade na taxa de postagem de determinado assunto ao longo do ano, para que nenhum tema caia em esquecimento ou ganhe uma visibilidade tão grande que acabe apagando outros assuntos. Muito obrigado pela atenção e agradeço a participação de todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.